Rapito saltoso do trem Rapito saltoso do trem Tempo passa, mas não vem Maria um dia se foi Dizendo que ia voltar Deixando pobre João Lá na estação a lhe esperar Tempo passa, mas não vem Corre o trem, mundo gira Sopra vento, vem tristeza Morre João sem nobreza Sem lar, sem Maria Não vem Mãe Trouxe Trouxe Rapito saudoso do trem Chegando agora não vem Alguém que outrora partiu Girando lá em rodas do trem Tempo passa mas não vem Maria um dia se foi Dizendo que ia voltar Deixando o pobre João Lá na estação ali esperar Tempo passa mas não vem 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 Tempo passa mas não vem